A CIDADE NO BRASIL Então, mas é bom estar na casa do Senhor, é bom louvar ao Senhor, é bom servir o Senhor. E como sempre eu digo, se você acha que as coisas com Deus é difícil, sem Deus é pior, viu? Então, vamos primeiramente fazer uma oração, te agradeço Pai Santo. Senhor, por este privilégio que o Senhor nos concede de estarmos reunidos no Teu Santo Nome e viemos alimentar e fortalecer a nossa alma, a nossa esperança, a nossa fé. Vemos, Senhor, olhar para a Tua Palavra. Sabemos que os céus e a terra passarão, mas esta palavra não passa porque ela é o próprio Deus. Que ela possa estar arraigada em cada coração e cada um possa ter uma absoluta fé nela. Pai, eu peço que o Senhor fale aos nossos corações e nos abençoe. E também o Senhor conhece a necessidade de cada um aqui. A necessidade natural, necessidade física, a necessidade espiritual. Que o Senhor venha de encontro com estas necessidades. Que aquele coração que anda ferido, machucado, o Senhor como bom samaritano venha e passa o Teu azeite, Senhor. Ainda existe azeite de gileade, em gileade, que o Senhor possa suavizar, possa refrigerar com a Tua bênção e a Tua presença ao Teu povo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Podês assentar? Nós queremos enviar nossas saudações a todos os irmãos que nos acompanham pela internet. E aos irmãos aqui do nosso campo que se reúnem para acompanhar os cultos. E eu estou lembrando que o fim de ano está aí. Próximo domingo será já a ceia. E a outra santa ceia já será na vigília. Deus permitindo, nós teremos ali, na nossa nova construção, ainda na parte de baixo, a coisa vai devagar, mas teremos a vigília ali. Está bem? Vamos fazê-la como da vez passada. Cada um leva alguma coisa e ali a juntemos e depois de tudo comemos e vamos para casa. Não é certo? E vai dar um feriado muito grande. Entende? Sábado é dia 30, dia 31 é... Não. Dia 29 é sábado, dia 30 é domingo, dia 31, segunda-feira. E de primeiro, terça-feira, é um feriado. Então os donos de firma já dispensam os seus funcionários, né? Já adianta. Mas está bem. Eu quero a presença de todos. Vocês que estão longe, irmãos e irmãs, convidamos a todos para que estejam presentes. E, francamente, eu gosto muito de começar o ano tomando da ceia. Eu penso que quando... Que isso é um tapa na cara do diabo que a gente dá. Porque ele gostaria de te ver, nos ver fora da comunhão de Deus. E a ceia representa vitória. Nós também, nesse momento, nós queremos... Eu quero saudar aos irmãos que nos acompanham ali no Acre, em Cruzeiro do Sul. O irmão Anildo está por ali, naquela região. Tem mandado uma foto após outra, pessoas sendo batizadas. E já é uma centena de irmãos por ali. Eu sei que há muitos jovens. Então, vocês aí de Cruzeiro, nós enviamos as nossas saudações. E eu estou orando, pedindo a Deus, para que levante no futuro um pastor para vocês. Alguém que vai vos guiar dentro da palavra, vos conduzir dentro da vontade de Deus. não alguém que vai levar para ismos ou para sistemas de homens, mas pessoas que vos guiarão corretamente. Então, há um segredo, vocês. É nunca afobar. Vamos orar, vamos estar em oração diante de Deus. e, na hora certa, Deus vai fazer o que Ele tem que fazer. Nós sabemos que a igreja primitiva, ela errou quando ela pôs Matias no lugar de Judas Iscariotes. Aquilo foi uma eleição da igreja. Porque a eleição de Deus, sabe quem era? Conforme o profeta nos ensina, era Saulo. Mas que se tornou Paulo, aquele homem que estava perseguindo a igreja. Ele seria o homem para ocupar aquilo. Por isso, disse Mombranda, Matias nunca fez nada. Como eu disse, tem que ser um profeta para dizer isso. Então, vamos deixar que Deus trabalhe. Se devamos ter uma preocupação, você, vocês aqui, todos, é seguir os passos de Deus, não ir na frente. A ovelha não vai na frente, a ovelha vai atrás. Temos que ver, seguir os passos de Deus. e Deus, ele quebra a esquina. Ele não está fazendo o muro reto, ele está construindo uma casa. É a sua igreja. Então, a quebra de esquina. E temos que estar atentos para segui-lo. Amém? Agora eu quero tomar as escrituras, mesmo assentados, em Apocalipse, capítulo 20. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. É uma palavra grega. Apocalipse, capítulo 20, do verso 11 ao 15. Aliás, é o 20 e do... é 21. Apocalipse 21. E veio um dos sete anjos que tinha sete taças cheias das últimas sete pragas e falou comigo, dizendo, vem, mostrastei a esposa, a mulher do cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus. E a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande alto muro com doze portas e nas portas doze anjos. e os nomes escritos sobre elas que são o nome das doze tribos de Israel. Vamos saltar agora para o 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado. E o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão na sua luz e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa fornicação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, irmãos, no início deste capítulo 21, quando o próprio Deus nos diz a Bíblia que Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Que bom, não é? E não haverá mais morte naquele lugar santo, não haverá morte naquela cidade, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Verso 5 nos diz, E o que estava sentado sobre o trono disse, Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está escrito, Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e quem quer que tiver sede, de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. quando nós olhamos essas promessas de Deus, o que Deus mostra ali, o que está aguardando pelo seu povo, e como diz as escrituras, aquilo que o ouvido algum jamais ouviu, nunca ninguém jamais imaginou, entende? são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo conta que ele esteve até o terceiro céu e ouviu palavras inefáveis, que ele, quando retornou aqui, ele se achava indigno de lembrar, de falar aquilo que ele ouviu ali. Então, irmãos, o próprio Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é daqui. Agora, as coisas espirituais, as escrituras nos diz que o ímpio, a pessoa pecadora, não entende, não pode crer, porque elas se discernem espiritualmente, elas estão em um nível alto, e nesse nível é o nível da fé, e eles não podem andar pela fé, eles andam pela razão, e só existe dois poderes aqui no mundo, e cada pessoa é controlada por um destes dois, a fé ou a dúvida. então, quando o ímpio ele olha para a palavra de Deus, ou ele ou vê alguma coisa ali, e ele acha que é loucura, eu nunca deixo, eu nunca esqueço, quando eu era bem jovem, servindo a Deus, eu fui visitar uma irmã e o filho dela, um senhor educado, tudo bem, ele disse, minha mãe está ó, ficando louca, ela disse que Jesus vem, qualquer hora, vai levar ela, ela nem vai morrer, ela vai embora, onde já se viu uma coisa dessa, ele dizendo para mim, e eu sem saber o que dizer, eu disse, e eu também creio assim, eu penso que ele falou, pronto, é dois loucos agora, um louco velho, um louco jovem, mas nós cremos, nós aceitamos, Jesus disse, meu reino não é daqui, as escrituras dizem que Abraão procurava a cidade cujo construtor, artífice, é Deus, quando Abraão encontrava, quem sabe, uma caravana que vinha de muito longe, vocês podem me dar uma informação, existe uma cidade chamada cidade da paz, ela é uma cidade onde não há morte, os seus habitantes não morrem, não envelhecem, é uma cidade que as ruas e praças são de ouro, cristal e tanta coisa mais, acho que os homens olhavam e diziam, esse velho está louco, não existe tal coisa, nunca ouvimos falar, mas é que Abraão no seu espírito, como um habitante daquela cidade, ele sentia, ele era chamado para aquilo, para aquela cidade, ele havia encontrado com o rei dela, Melquisedeque, então ele sabia, por isso ele procurava por este lugar, só que ela não está aqui, ela virá no futuro e vamos dizer, é a nova Jerusalém, então essas coisas, para o ímpio, para a pessoa que não serve a Deus, parece utopia, uma coisa, uma fantasia, uma lenda, parece que é mentira, para eles, mas para nós é verdade, não é? Por isso, nós encontramos que todas as obras, as coisas de Deus, elas, é um verdadeiro paradoxo, o que quer dizer a palavra paradoxo? coisa, é uma coisa incrível, quase fora da razão, que é algo que não poderia ser, mas mesmo assim, é, isso é o que é paradoxo, então Deus faz as coisas além da mente humana, Deus faz a coisa além do pensamento humano, e Jesus disse, na casa de meu pai, há muitas moradas, vou preparar-vos lugar, e depois de estar pronto, eu virei, vos levarei, para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, você crê nisso? realmente você crê nisso? Aleluias, então irmãos, são coisas que aqui, falar delas aqui, você às vezes fala para o parente, pode falar para o vizinho, para o patrão, parece mentira, mas são verdades, são verdades de Deus, por exemplo, parece mentira, mas é verdade, que Deus prometeu a Abraão um filho, quando ele tinha 75 anos, e sua esposa 65, e que ele esperou 25 anos por este filho, quando ele estava fora de toda possibilidade humana, mesmo como homem, e ela com 90 anos, e Deus os restaurou, e Sara pôde dar um filho, Isaac, e parece mentira, mas isso é verdade, Noé dizendo que ia chover, ia cair água de cima, porque até então não havia chuva assim, era uma forte serração e aquilo umedecia a terra, e Noé dizia, vai chover, vai chover, e ele como prova de que ele cria, ele construiu a sua arca, não é certo? Então, irmãos, são coisas, quem o ímpio não crê que Daniel foi jogado na cova dos leões, leões famintos, e que ele foi guardado, e que no outro dia o rei lhe tirou dali, e os leões estavam tão famintos que quando foi jogado os adversários de Daniel ali, eles agarraram eles ainda no ar, os jovens hebreus passeando dentro de uma fornalha, sete vezes mais aquecidas, por isso a escritura diz que para o ímpio, isso parece loucura, mas para o crente é verdade, é verdade, eles não creem que Israel passou o mar vermelho a pé enxuto, inventam qualquer coisa, mas Deus fez um caminho no mar, partiu as águas do meio, Israel cruzou a pé enxuto, e os soldados de faraó pereceram naquele lugar porque as águas se fecharam, o ímpio não crê nisso, e não adianta você querer explicar, convencer, por isso Jesus disse, não se joga pérolas a porcos, parece mentira, mas é verdade que Israel cruzou o Jordão em tempo de cheia, quando os pés daqueles sacerdotes começaram a entrar na água, o Deus dos céus e da terra baixou, e simplesmente trancou as águas que vinha de cima, Israel passou a pé enxuto, são verdades, contra Jericó não foi jogado nenhuma flecha, só com louvor o grito daquele povo de Deus, Deus enviou um terremoto ali e derrubou toda a cidade, e a casa de Raab que estava no muro, aquela partezinha permaneceu de pé, nós cremos, agora você diz, por que é que eu creio irmão Febrônio, eu também não sei porque eu creio, mas uma coisa eu digo, é verdade, eu creio, então vejamos irmãos, as escrituras nos dizendo que Deus tiraria uma noiva de entre os gentios, quem eram gentios, gente pagãs, mas Deus diz, fui chamado por um povo que não me conhecia, e eu disse eis-me aqui e Deus disse para Israel eu vos meterei em ciúmes com outras gentes que Deus chamaria de entre os gentios uma noiva, uma igreja a sua amada, a sua adorada que ele desceu e deu a vida por ela para resgatá-la e agora ele vem buscar esta igreja e nisso está a nossa esperança a nossa fé a nossa confissão então vejam vocês que Deus qualquer dia tomará essa igreja aqui da terra que os santos que dormiram ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados e no abrir e fechar de olhos subiremos parece mentira mas isso é verdade e quando essa igreja ela saia então a besta se manifestará e ai dos que habitam na terra diz as escrituras você crê nisso eu também creio então nós vemos irmãos parece mentira mas é uma verdade que Deus gerou no ventre de Maria um filho um corpo humano para que ele o grande espírito pudesse viver ali pudesse manifestar em carne por isso Jesus disse eu e o pai somos um Deus se fez carne era Jeová dentro da manjedoura chorando era Jeová brincando como um garoto era Jeová trabalhando como aprendiz de um carpinteiro seu pai adotivo José Deus se fez carne Deus tomou a natureza humana que Jesus é Emmanuel o que quer dizer Emmanuel Deus conosco e ele quando estava conosco aqui ele abriu os olhos de cegos ouvidos de surdos soltou a língua de mudos paralíticos andaram leprosos foram limpos mortos foram ressuscitados porque o seu reino não é daqui mostrando o poder a dinâmica o exercício do seu governo e ele disse porão as mãos sobre os enfermos e os curarão em meu nome expulsarão os demônios falarão novas línguas pegarão os serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum essa é a grande comissão da igreja no dia do pentecoste ele desceu para viver na sua igreja ele enviou o seu espírito para continuar as mesmas obras e de pregar o evangelho ele não disse e de ensinar e de pregar é com essa demonstração crendo essa demonstração de poder então parece mentira mas é verdade Deus mora na sua igreja Deus vive na sua igreja quem vos receber a voz a mim me recebe quem vos rejeitar a voz a mim me rejeita agora onde vive esta igreja nós vivemos aqui no terreno do adversário o mundo jaz do maligno mas Deus tem um povo aqui que enfrenta vive esta palavra e isto está dizendo para ele que ele não se sacrificou em vão você é o fruto do seu trabalho do seu labor você é o fruto da sua lavoura sagrada então vivemos aqui mas estamos vamos dizer cruzamos estamos de passagem estamos indo embora a morte não nos afronta não nos mete medo o que é a morte o profeta diz o seguinte ela é como uma carruagem que vem te levar para você ir à presença do seu Deus ela é aquela chave que nos destranca deste corpo nos livra deste corpo e Jesus disse que aquele que está nele tem a vida eterna então irmãos o mundo não vê nada disso nós lamentamos por eles não ter essa esperança é como uma certa vez o irmão grimm diz que viajando no avião falando com um 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 camarada da índia um idu e o homem dizendo quão grande era sua filosofia sua religião ou isso e aquilo o irmão grimm calou o homem com estas palavras escuta escuta meu senhor a tua religião ela traz esperança ele disse não ela não oferece nenhuma esperança irmão grimm respondeu então a tua religião é uma religião sem esperança quer dizer ela não te faz ela não te oferece nada além dessa vida e Paulo disse nós esperamos por Deus só para esta vida Paulo diz somos os mais indignos e miseráveis pessoas que existem por isso Paulo ele diz que ele corria não corria em vão ele sabia porque é que ele estava batalhando por isso ele diz quanto a mim já estou sendo oferecido por sacrifício de aspersão combati o bom combate pelejei a boa peleja acabei a carreira guardei a fé você tem que guardar essa fé daí ele diz desde agora uma coroa me espera qual seu justo juiz me dará que palavras belas para nós não somente a mim mas a todos que amarem a sua vinda você ama a vinda do senhor então há uma recompensa e o próprio Deus nos diz esforçai as obras de vossas mãos porque elas tem uma recompensa diz o senhor nós não batalhamos como quem combate o ar não irmãos nós estamos em busca não de um troféu humano uma copa ou algumas medalhas de ouro prato bronze não nós estamos correndo em busca de uma coroa incorruptível incorruptível e a bíblia diz que essa esperança não pode burchar então há uma recompensa por isso eu digo vale a pena ser crente mais do que vale viver pelo evangelho sim não o mundo não não reconhece isso eles tem isso como uma loucura uma bobeira mas para nós isto é a suprema verdade para nós isto é o que nos dá força é o que nos faz prosseguir com determinação não é certo então vejamos irmãos que há muitas coisas parece mentira para o ímpio mas ela é verdade e nós cremos desta forma que são verdades de Deus não é certo olhemos e vemos aquela cidade a qual lemos Deus dizendo escreva João porque essas palavras são verdadeiras e fiéis e ali diz não haverá mais dor não haverá mais pranto não haverá mais tentações não haverá umas flores murchas em cima de um túmulo ali não haverá uma ambulância chorando a sirene dizendo que alguém necessita de atendimentos urgênticos de médicos ali não haverá perigo de ladrão de assaltante ali a traça não consome o ferruge não corrói irmãos e é esta cidade é a capital do novo mundo ela é o palácio do rei e da rainha e qualquer instante nós subiremos para ali e olha uma coisa parece mentira mas é verdade há dois mil e quatrocentos anos atrás Deus disse eu vos enviarei o profeta Elias a última profecia do velho testamento pensa vocês que privilégio viver no tempo quando Deus cumpriu esta promessa e este profeta traria uma mensagem de conversão de volta a fé dos nossos pais por isso que batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo porque eles batizaram assim damos a santa ceia com pão asmo com vinho porque eles fizeram assim fazer cumprimos o lava pés porque eles fizeram assim não cremos em três Deus porque eles não criam Deus nos enviou uma mensagem para nos ajustar dentro de sua palavra por que isso porque ele vai levar uma noiva completa uma noiva que está vestido da sua palavra ela é a própria palavra manifestada de Deus aqui neste mundo agora parece mentira mas é verdade Deus permitiu eu quem eu febrônio rodrigues neto um pecador crer nisso e não só isso divulgar esta verdade falar esta verdade de andar por toda esta nação e por outras nações cruzar os mares parece mentira mas é verdade você está crendo em uma palavra que te habilita está no corpo da noiva aleluia por isso aleluia 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 eu recordo quando eu tinha lá meus oito nove anos por aí talvez dez eu não sei eu sou ali de Barra do Garças Mato Grosso eu ia descendo a rua de Barra do Garças que vai para o lado de Goiás a cidade de Aragaças uma rua reta lá na frente tem a ponte sobre o rio Garças e logo sobre o rio Araguaia e ao longe se vê a serra azul em Goiás e a minha esquerda ali a cidade está ao pé de uma serra um lugar muito bonito e eu olhava os céus aquelas nuvens cúmulo tão bonita andando nos céus e eu recordo bem que eu descendo por aquela estrada empoeirada eu vendo todas aquelas belezas eu disse ó Deus me permita quando eu crescer eu quero falar de ti para pessoas que não te conhecem pessoa bem longe bem longe lembro que lágrimas veio aos meus olhos era o fundo clamando eu não sabia como seria nunca fui criado em um lar sem evangelho sem nada mas é o fundo clamando igual o fundo no coração de Abraão clamava por essa cidade você tem a sua própria chamada e Deus fez isso se cumprir Deus fez isso se cumprir logo depois da minha conversão com meus 17 anos esse ano vai fazer 50 anos no dia 28 de setembro quando eu aceitei a Cristo Deus me mostrou vindo para o sul e antes de chegar no Rio Grande eu aqui no oeste com a Bíblia pura pregando e ensinando ela pura sem nenhuma sem nenhum ismo sem nenhuma interpretação humana eu sabia que era alguma coisa mas quem era eu e aqui estamos então vejamos irmãos que tudo que Deus tem determinado isso tem vai se cumprir aquilo que não se cumpriu mas está por se cumprir vai se cumprir não resta dúvida parece mentira mas é verdade que este velho corpo o seu meu de um dado momento o que é mortal Coríntios 15 será revestido da imortalidade o que é corruptível quer dizer envelhece apodrece vai que tem que estar ali no médico remendando e ajeitando e tomando remédio daqui e dali vocês sabem segurando a saúde né e quanto mais velho é o caminho para isso é igual um carro velho precisa de mais mecânica mas tem uma coisa o que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade o mortal da imortalidade e como é ele o corpo dele imortal nós iremos ter aquele mesmo corpo palavra então são promessas que nós temos do nosso da parte do nosso Deus agora o que é que essas promessas elas produzem nós fé o que nos produz fé é as promessas de Deus porque Deus prometeu você crê se ele não prometesse não havia razão de crer não é certo mas nós cremos eu creio eu creio nos céus eu sei que há um inferno mas eu sei que há um céus e eu sei pela fé pela graça de Deus eu não fui feito para ser um cidadão do inferno nem você também olha por onde Deus veio te trazendo os passos da sua vida e como é que ele te chamou como ele te deu seu santo nome irmãos é o propósito de Deus às vezes você não entende essa mudança porque isso porque aquilo quando viu estava aqui né irmão celeste irmão auxílio também com a família nós não entendemos mas uma coisa é nós cremos e o resultado está aqui e tomamos esta palavra deste dia e vamos adiante agora você tem que ter fé suficiente pela sua família sempre eu digo e volto a dizer nós não criamos filho para povoar o inferno mas pastor está ali fora ou pastor nem converteu não importa as suas orações estão diante de Deus mesmo quando você parte dessa vida ela segue falando diante de Deus intercedendo e Deus não é surdo para não ouvir nem os seus braços estão encolhidos para não poder abençoar operar veja vocês irmãos parece mentira mas é verdade vivermos em um tempo quando a pura palavra de Deus tem se manifestado enquanto o mundo religioso se debruça nos cuidados da sua própria denominação da sua própria religião Deus tem nos tirado Deus tem nos tirado desta ilusão deste engano e nos traz e colocada a nossa fé em sua bendita palavra então quando eu começo olhar essas coisas começo a pensar a gente vai ficando extasiado a gente vai vamos dizendo dizer fica leve começa a se levantar na fé e confiar mais e dedicar mais a Deus e quando vê a gente está explodindo em glorificação em louvor a Deus e as horas até parece que tudo isso é uma ilusão é uma utopia mas não é são verdades e quantas vezes Deus vem comprova isso em nosso meio quantas vezes ele vem e te consola te ajuda te esforça irmãos por isso nos diz as escrituras levantai-vos e andai-vos não é aqui o vosso descanso por causa da iniquidade que destrói sim que destrói grandemente estamos indo para onde quantos queridos já foram antes de nós quantos já foram quantos já partiram você tem um monte de pessoas ali do outro lado que espera por ti que espera por mim é irmão negro e o irmão Alcides e a sua avó Maria e o irmão Dantes e o Adail e o irmão Adail e o irmão Alcides quantas dezenas de dezenas e dezenas eles deram a vida deles eles olharam para ele eles eles viveram para Deus o Deus que você está vivendo eles olharam para as promessas as promessas que vocês estão olhando quantos sofreram lutas perseguições humilhações mas não desistiram irmãos tudo está tão perto tão perto por isso levante e anda tome força olhe para frente cuide da sua vida espiritual marche não pense na derrota não pense no fracasso não Deus te chamou é para a vitória e ele nos chamou e não só nos chamou mas ele está conosco eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos não dê lugar ao medo o medo é a ausência da fé ah vocês parecem vocês é um povo tão fanático isso e aquilo a palavra fanático quer dizer alguém que se julga inspirado por Deus então é bom ser fanático se isso é fanatismo se servir a Deus em espírito em verdade é fanatismo sejamos fanáticos não importe sirva a Deus sem se importar com o que o mundo diz de vocês moça você não deve importar o que diz ali na escola contra a sua fé contra o teu modo de vestir de ser rapaz irmãos irmãs não é que queremos ser diferentes somos diferentes porque se não formos não somos diferentes somos iguais as pessoas do mundo mas não somos então você tem que saber que você pertence a uma classe especial a um povo que vai rumo aos céus a um povo que cultiva a fé cultiva o caminho de Deus há uma recompensa ali como que eu gostaria de ter palavras para introduzir Deus nos levasse um instante de relance para ver aquilo ali por isso nos diz as escrituras quando estivermos chegarmos ali pensa bem irmãos você vai ficar surpreso de você estar ali porque aqui você diz eu tão pequeno tão frágil tão falho ou isso ou aquilo mas nós somos salvos é por representação é por Jesus o que importa é a justiça de Cristo em nós nós não temos justiça própria mas quando você se deparar e passar esse choque eu logo eu oh irmãos é como diz o irmão Beto de vez em quando citando a Bíblia que nós saltaremos escrafoçando né escramoçando aliás como bezerros você já viram o bezerro como ele sai correndo ali perto da vaca e aquela alegria toda e aquela oh irmãos se há uma festa vai ser essa às vezes eu fico olhando entende os dias de futebol por aí ou alguma competição as pessoas chegam e enlouquecem enlouquecem eu olho assim não que eu vá lá eu olho eu vejo assim eu penso lá isso aí não é nada isso aí não é nada e as pessoas simplesmente se extravasam grita solta chora solta rojão pense quando nós nos vermos do outro lado você vai dizer irmão Febron estou aqui também cheguei eu vou dizer também pela graça irmãos eu não sei o que eu vou fazer ali mas vocês vão estranhar bastante vai dizer esse era o nosso pastor lá na terra tão quieto sim oh vai ser uma maravilha pensa vocês quando a igreja estiver entrando naquela no corredor da glória cruzar por aqueles portais eternos levante a cabeça portais eternos e ali milhões de anjos ou milhares de milhares com suas trombetas aquele corredor de glória aquele corredor de glória aquela 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 lúpsia o casamento e o casamento a convidados e os amigos de Deus estarão ali Isaac Abraão Jacó Ló Jó Jó e tantos e tantos Noé irmãos através da mesa nos olharemos por certo vai correr lágrimas e lá vem ele dizendo não chores mais tudo passou tudo passou tudo terminou eis que eu faço novas todas as coisas você crê nisso? você crê nisso? eu também creio o poeta Gioia Júnior ele conta assim mais ou menos assim era uma lua cheia e ela brilhando como um prato no alto dos céus e eu caminhando sem ter o que fazer quando eu vi um grilo cantando e ele cantava cri 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 eu disse a ele oh grilo não sou de briga mas eu gostaria de conversar um pouquinho contigo eu quero falar de um de um homem que veio ao mundo desceu da glória você pode crer grilo ele diz cri 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 pois é ele curou os enfermos deu vista aos cegos limpou os leprosos e as pessoas o mataram você crê mesmo grilo cri 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 o enterraram puseram na sepultura mas ao terceiro dia ele ressuscitou oh grilo você crê e o grilo como se entendesse respondeu cri 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 e ele subiu ao céu oh grilo já é tarde boa noite tenho que ir mas antes quero te perguntar você crê mesmo em tudo que eu te disse e o grilo como que entendendo respondeu cri 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 vocês vocês creem nessas coisas vocês amam essas coisas de deus você vive para isto então diga amém diga eu crie eu creio eu creio eu creio fiquemos de pé deus 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 deus